Você pensou que eu ia chorar por você, tá bom Eu te botei na minha lista Eu te apaguei da minha vida Não comemora mais Você pensou que eu ia viver com romance de mentira Eu te esquei da minha lista Nem meu caderno quer lembrar você Eu vou escolher quem eu quero, vou me entregar de abraço Eu vou entregar de abraço, eu te mato, eu te mato, eu te apago do meu coração Agora nem resta canção Sei que de noite cê chora Meu demônio nunca pede perdão Sei que de noite cê chora Lembrando minha canção Agora nem resta canção Sei que de noite cê chora Meu demônio nunca pede perdão Sei que de noite cê chora Lembrando minha canção Lembrando minha canção Lembrando minha canção Você pensou que eu ia chorar por você, tá bom Eu te botei na minha lista Eu te apaguei da minha vida Eu te apaguei da minha vida Não comemora mais Você pensou que eu ia viver com romance de mentira Eu te risquei da minha vida Nem meu caderno quer lembrar você Nem meu caderno quer lembrar seu nome O que é que cê se foda da minha vida Acabou mais a peça do tempo Você vai lembrar do que fizemos ontem Nem meu caderno quer lembrar seu nome O que é que cê se foda da minha vida Acabou mais a peça do tempo Você vai lembrar do que fizemos hoje Você vai lembrar do que fizemos hoje E é que eu tô sendo egoísta Hoje eu sou mais pessimista Lembrando da minha cima Você que tocou na ferida Procurando outra saída Procurando outra saída Hoje chora arrependida Hoje chora arrependida Hoje chora arrependida Hoje chora arrependida